E aí pessoal, tudo bom? Aqui é a Ju e esse é mais um vlog aqui no meu canal Antes de começar o vlog, eu queria dizer que o tema dele é dia das crianças E ele vai fazer bem jus ao título porque eu já ganhei meu presente E é sobre isso que eu vou conversar com vocês, vou contar uma história bem legalzinha E eu quero que vocês comentem aí embaixo quantos anos vocês têm Se vocês costumam ganhar presente dia das crianças, o que vocês vão ganhar, todas essas coisas Porque se vocês vão saber de mim, também quero saber de vocês Ah, e outra coisa meninos, se vocês estão vendo esse vídeo achando bem de menininha É lógico que eu pedi um presente de menina no dia das crianças, né? Tá, mas esse presente ele tem uma história E eu quero ver se vocês conseguem adivinhar qual presente foi esse Porque eu já tô usando esse presente Foi assim galera, eu tava na casa da minha avó e eu tava pensando no que eu ia pedir de presente pra ela no dia das crianças Porque assim, pros meus pais eu já sou meio grandinha pra ganhar presente porque eu tenho quase 16 anos, né? Mas pra nossas avós, nossos avôs, nossos tios, tias, a gente é bem que criança pra sempre, né? Então a gente pega esse aproveito Então eu peguei e pensei Nossa senhora, eu sempre quis ter um cabelo cor-de-rosa E foi o que aconteceu, eu cheguei na minha avó e perguntei Vó, você deixa eu pintar o cabelo de cor-de-rosa? Aí ela falou assim, não imagina, vai estragar seu cabelo Seu cabelo tem uma cor bonita, ele vai acabar estragando e tal Fui pedir pra minha mãe, ela também não deixou Aí eu fiquei toda emburrada porque eu tinha um cabelo cor-de-rosa E eu preciso de um cabelo cor-de-rosa Esse seria o meu presente, né? Pintar o cabelo de rosa no salão Mas, né? Eu fiquei emburrada Fiquei assim, ai, tá bom Mas eu pensei bem Fiquei a tarde toda pensando naquele dia E pensei assim, eu posso ter um cabelo rosa sim Ele não precisa ser meu de verdade Eu preciso de um cabelo que eu possa colocar quando quiser Assim, eu não preciso lavar ele Eu não preciso ficar retocando tinta E não vai estragar meu cabelo Então, adivinha o que eu pedi de dia das crianças? Um cabelo cor-de-rosa, gente Sim, de dia das crianças eu pedi um cabelo rosa Porque desde pequena eu queria ter um cabelo cor-de-rosa E eu tenho certeza que as menininhas que estão assistindo Elas também têm vontade de ter um cabelo cor-de-rosa Vocês não têm, meninas? Ou rosa, ou pink, ou roxo Inclusive, quando eu fui comprar o aplique Tinha cabelo cor-de-rosa, roxo, vermelho Falei, não, mas tem que ser um rosa bebê E combinou muito comigo, gente Olha aqui E ele é bem prático, gente Porque você pode tirar por ele a hora que você quiser Ele é uma espécie de uma brisilhinha Se você aprender, dá até pra colocar sozinha Só que normalmente eu não aprendi a colocar sozinha ainda não Mas é só isso que eu quis compartilhar com vocês Que agora eu tenho um cabelo cor-de-rosa E, inclusive, eu pensei nele pra gravar vídeo pra vocês Porque eu falei Nossa, vai ser uma coisa diferente Vai ser uma coisa legal As pessoas vão gostar Vão poder se inspirar Quem sabe eu tenho vontade de ter um Só sei que eu tô bem empolgada com esse cabelo Tô bem feliz com o resultado E eu não podia ter deixado de gravar Olha aqui como ele fica bonito Aí você pode deixar ele pra trás, ó Aí fica tipo um mechinha Ou você pode jogar pra frente E fica assim E se ele não for desse tamanho do seu cabelo Se o seu cabelo for mais curto Não se preocupa Ou você compra um aplique já curto Ou você manda cortar num salão Alguma coisa assim É, está um pouquinho maior que o meu cabelo Só que como eu tô deixando o meu cabelo crescer Eu não me preocupei Eu não vou cortar por enquanto Um beijão e até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado